A Federação Espírita do Paraná apresenta 21ª Conferência Estadual Espírita com o tema Nascer, Morrer, Renascer Ainda e Progredir Sem Cessar Tal é a Lei Boa noite a todos O nosso desejo de plena paz Nós queremos trazer a nossa saudação e a nossa homenagem a essa 21ª Conferência Espírita do Estado do Paraná a quem temos a satisfação e a honra de estar integrando em particular agora no interior do Estado e vamos propor reflexões em torno do tema O Progresso Diário O objetivo das nossas reflexões é darmos conta da importância de uma decisão e do valor dos pequenos momentos que envolvem essas decisões Para tanto, nós vamos partir de uma passagem do Evangelho de Mateus aonde Jesus nos ensina o seguinte Pedir, pedi e obtereis Buscai e achareis Batei a porta e se abrirá Porquanto, aquele que pede, acha Aquele que pede, obtém Aquele que procura, acha E aquele que bate a porta Essa se abre Qual dentre vós Daria uma pedra Ao filho que lhe pede pão E se pedir um peixe Dar-lhe-á uma serpente Se sendo maus Como sois Sabéis dar aos bens Aqueles que lhes pedem Não é lógico Que vosso Pai Celestial Com mais forte razão Dê os bens verdadeiros Aqueles que lhes pedem É um trecho enxuto Mas com um mundo De informações E uma proposta consistente Para a nossa vivência diária Se nós observarmos De imediato A fala de Jesus nos traz A aplicabilidade A concretude Da lei de ação E reação Porque Eu vou obter O que eu pedir Há uma correlação Direta E profunda Entre a obtenção do pedido Correlato ao pedido Vai-se abrir a porta Que eu bater E não outra E eu vou encontrar Aquilo que eu acho Aquilo que eu busco Portanto A reação Está na dimensão direta Da busca Da ação É imperioso Que a gente se dê conta Que na vida A gente sempre encontra Aquilo que busca Por isso É fundamental saber O que a gente está buscando Não tanto Ficar no aguardo De encontrar a coisa Mas antes de qualquer Darmos nos conta De que Vamos encontrar Aquilo que estamos buscando Não aquilo que nós Dizemos que estamos buscando Mas aquilo que está Latente Em nosso coração A vida Se dá nesta dimensão De ação E reação De causa E de efeito Não é menos Verdade Afirmar Que nós somos A prova Viva disso Porque cada um De nós Que aqui nos encontramos Encarnados E desencarnados Nós estamos Vivenciando A resultante Direta Das nossas buscas Dos nossos pedidos Nós estamos Tendo as portas Que batemos Estão abertas Estão sendo Abertas A cada passo Da nossa caminhada Por isso Repetimos É importante Que a gente Se dê conta Quais são Os desejos Os interesses E as vontades Que estão lá Latentes Em nosso mundo Íntimo É preciso Descortiná-las Os espíritos Da codificação Tiveram A oportunidade De orientar O codificador Da necessidade Do autoconhecimento E isso É um fato Porque não Raro A gente Diz Que está Buscando As coisas Do céu Mas no fundo No fundo O que a gente Quer são As coisas Da terra A gente Afirma Que O nosso Interesse Está nos Bens espirituais Nas coisas Do espírito Mas as nossas As nossas As nossas Vontades Aquilo Que a gente Às vezes Tem vergonha De confessar A si próprio Aquilo Que está Na alma São as Questões Terra A terra E não Raro Deixam De expressar Até mesmo A dignidade A dignidade Necessária Porque os Nossos Quereiros Ainda estão Atrelados A violência A gente Diz que quer ser Um pacificador Que nós Temos A A ideia Da paz Que somos Defensores Da paz Mas no fundo A gente ainda Acredita Que a solução Dos conflitos Só pode ser Feita através Da força É muito comum A gente dizer Não, eu sou Alguém Que acredito Na paz Mas quando as Coisas não vão Acontecendo Como a gente Quer A gente Vira a mesa Independentemente Da metodologia Nós queremos O resultado Assim é No âmbito Da violência Assim é Na busca Das posses Quantas Vezes Nós Afirmamos Defensores Da idoneidade Da honestidade Da transparência Desde que isso Expressões Nítidas Da ética A gente diz A gente diz Que são pequenas Não existe ladrão Grande E ladrão Pequeno Existe ladrão Se eu me Aproprio De um valor Que não é meu Seja o troco De um ônibus Da compra De um supermercado Ou seja lá Do que for É uma apropriação Inevitavelmente Inevitavelmente Vai abrir Mas dia Menos dia Se a porta Que eu bato É a da raiva Se a porta Que eu bato É a do ciúme Se a porta Que eu bato É a do medo Se a porta Que eu bato É da injustiça Se a porta Que eu bato É da traição É essa porta Que se abre E não outra Porque é essa porta Que eu bati Então o que é Que jaz Em nosso mundo íntimo Essa é uma descoberta Fundamental na vida Talvez Não seja Uma descoberta agradável Mas é uma descoberta Necessária É um conhecimento Que eu preciso ter Para eu saber Como lidar comigo Na questão 919 Quando os espíritos Respondem a Kardec A respeito Do autoconhecimento E ele retoma a matéria Com os espíritos Na letra A Para dizer Como é que eu faço isso Santo Agostinho Lhe responde Que é através Da análise diária Para identificar Meus acertos E para identificar Os meus equívocos Eu preciso fazer A identificação Real Da situação interna Para eu poder Estabelecer um projeto De construção Íntima Desta pessoa melhor Que eu desejo Muitas vezes Inclusive a gente Deseja ser uma pessoa melhor Mas não quer encontrar Aquilo que está Às vezes Fantasiado De Correção De acerto E que Não se aproxima Exatamente Deste valor Então o primeiro Desafio Que se coloca No nosso Progresso diário É nós Sabermos Exatamente O que vai Em nosso mundo Íntimo E na eventualidade De encontrarmos Algum elemento Que não seja Em consonância Com a paz Com a justiça Com a caridade Com o amor O que fazer É preciso Estabelecer Um processo De investimento Para a construção Do valor Desejável Se eu identifico Em mim Que eu ainda Tenho Quereiros Que eu ainda Tenho Vontades Que não São aquelas Que hoje Eu entendo Serem As Adequadas Eu faço A identificação Não para Me martirizar Não para Me machucar Não para Me achar Uma pessoa Sem valor Eu faço A identificação Para poder Corrigir Foi o que o Espírito Disse a Kardec Então não é um processo De automartírio Ou de pessimismo Ou de desvalia É um processo De descobrimento Para poder Tomar uma atitude Bom, aí eu Identifico Existem coisas Em mim Que precisam Ser corrigidas Que metodologia Eu uso Para poder Corrigir Isso já Será um Progresso Diário Sim Na medida Que eu Tome A decisão De fazer As correções Necessárias As coisas Que eventualmente Eu identifique Como não sendo Mais aquelas Que no passado Eu achei Adequadas E que hoje Eu entendo Precisam ser Alteradas Eu preciso Refazer Aprendizagens Na medida Na medida Na medida que Eu já Faço Essa percepção Eu já Fiz Um progresso Porque Há tempos Outros Eu me Comprasia Com equívoco Em encarnações Anteriores Em vivências Em vivências Passadas Não raro Nós nos Fomos Coniventes Com equívoco E hoje Mesmo aqueles Que identifiquem No No seu No seu Coração Não há motivo Para desespero Nem para Desesperança Porque uma vez Identificado E eu tome A decisão De mudar Eu já gerei O primeiro progresso Eu já saí Do ponto De partida Em direção A meta Qual é a meta? A evolução A plenitude Do desenvolvimento Das nossas potências A perfeição Relativa A que todos Estamos destinados E uma vez Tendo feito A primeira Identificação E tomada A decisão De que Eu desejo Ser uma pessoa Diferente Ainda que eu Não seja Essa pessoa Eu já não sou Mais a outra Por que Eu não sou Mais a outra? Porque eu dei O primeiro passo Na direção Da pessoa Que eu quero ser Então é um Progresso Diário? Sim É um progresso É sair Do passado Para o presente Na construção De um futuro Melhor Então a primeira Identificação Primeiro passo É darmos Nos conta O segundo É tomarmos Uma decisão E em função Dessa decisão Nós estabelecermos Um projeto Para podermos Chegar A esse ponto De A meta De todos nós Então nós Vamos ver Que a tomada De decisão De alguém Em direção A construção De uma pessoa Melhor E no obstante Pareça algo Pequeno É significativo Na estrutura Do espírito Amplia E modifica O seu presente Para o seu futuro Então é de larga Importância Allan Kardec Também teve Oportunidade De dizer De perguntar Aos espíritos Da codificação Se haveria A hipótese De uma vez A gente Querendo se modificar A gente Não conseguir A pergunta Foi um pouquinho Diferente Do que eu estou Dizendo na redação Ele perguntou Se pelo uso Da vontade Eu poderia Fazer as mudanças Que eu entendesse Necessária Se pelo exercício Dos meus esforços Eu lograria Êxito Nos meus projetos E os espíritos Responderam Que sim Que pelo uso Do esforço Pelo exercício Da vontade Nós conseguiríamos Vencer Qualquer Má Tendência Que apresentássemos Não há Nenhuma Má tendência Na resposta Do sim Porque se ele Pergunta Se eu pelo exercício Da vontade Posso vencer As minhas Más tendências Só pelo exercício Da vontade Eu posso vencer As minhas Más tendências E os espíritos Dizem que sim Significa dizer Que não há Nenhuma má tendência Que possa resistir Ao exercício Da vontade Vejam que importante E que força tem O exercício Da vontade Humana Foi a vontade Humana Que nos trouxe Muitas vezes Ao bater Das portas Equivocadas Foi pela Mal uso Da vontade Que muitas vezes A gente construiu Hábitos Infelizes Ela teve A força De construir Em nós As más tendências As viciações Morais Por óbvio Que se eu mudar O rumo Do pensamento Se eu passar A ter um outro Interesse Se o meu Interesse Se modificar A força É a mesma A mesma Força Que me levou O equívoco Pode me levar Ao êxito É só uma questão De direcionamento Então Continuando Com a resposta Dos espíritos Sim Pelo exercício Da vontade Pelos esforços E somente Pelos esforços Não há Uma tendência Que resista Aí continuam Aí continuam E muitas Vezes São precisos Pequenos Esforços E muitas Vezes Pequenos Esforços Dão conta Não sempre Naturalmente Porque se a aprendizagem Ela está Muito Arraigada Evidentemente Ela faz Sentido No meu mundo Íntimo E se torna Mais difícil Poder Vencê-la Não impossível Porque isso já está resolvido No início da resposta Mas fica mais difícil Mas normalmente Segundo eles Pequenos Esforços E aí conclui Mas quão Poucos Dentre vós Fazem Esforços E é verdade Não é um esforço Muito grande Que é necessário Para que a gente Possa Deixar De responder A uma Uma situação Que nos incomode Às vezes Bastaria que a gente Virasse para o lado Que a gente Pensasse em outra coisa A pessoa Quer implicar Comigo Mas o que faz Com que eu Me irrite Com ela É que eu Presto atenção Que eu valorizo Aquele ato Se eu não valorizasse Se eu não Desse Importância Aquilo não seria Tão difícil De ser vencido Então ele está Falando Dos pequenos Esforços No sentido De que Na nascente Basta Que eu faça Uma atitude No sentido Diferente Mas muitas Vezes Nós deixamos De fazer Qualquer esforço Numa pergunta Anterior a essa Essa que nós Estamos falando É a 909 Do livro Dos espíritos Numa pergunta Um pouco antes Allan Kardec Quis saber Por que Que a gente Não faz Todo o bem Que nos é possível Ele não estava Partindo do pressuposto De que nós podemos Fazer todo o bem Nós temos Níveis evolutivos E de acordo Com os níveis Que nós nos Encontramos É a capacidade Que temos Para o exercício De qualquer coisa Então evidentemente Ele não está Perguntando Por que Que eu Por exemplo Não faço Tudo que Madre Teresa De Calcutá Fez Porque ela está Num nível Muito acima E portanto A capacidade Dela De fazer o bem É maior do que A minha A pergunta Não é essa A pergunta É por que Que a gente Não faz Todo o bem Que nos é Possível E aí Uma parcela De bem Qualquer um Pode fazer Por que Que não faz E os espíritos Responderam Para ele Porque não tem Interesse Porque quando Nós estamos Interessados Numa coisa A gente dá Um jeitinho De fazer Não há Quem nos Impeça De realizar Uma coisa Que a gente Quer fazer A gente vai Por aqui A gente vai Por ali A gente vai Por lá E a gente faz Então de fato Os espíritos Têm razão A gente não Faz Muitas vezes O certo Não é porque Não pode É porque Não quer Porque aquilo Ainda não é Do nosso Interesse Então por que Que eu não Me torno Uma pessoa Mais paciente Mais solidária Mais gentil Atos De gentileza Salvam vidas Por que Que eu não Me torno Uma pessoa Mais agradável Das outras Conviverem Quantas vezes A gente Levanta de manhã Um pouco Incomodado E ao invés De fazer O esforço De que aquilo Passe A gente Fecha a cara Como se toda A humanidade Tivesse culpa Da minha Indisposição E passo O dia Com mau humor Sem me Avaliar Que eu estou Interferindo Na vida Dos outros Que eu estou Tornando o espaço O espaço Onde eu me encontro Insuportável Desagradável A todos aqueles Que convivem comigo Não, mas eu Eu não estou bem Eu estou de mau humor E o que eu tenho Com isso? Então se nós Tivéssemos Interesse A gente faria Não que a gente Vá num passe De mágica Conseguir ficar Bem Se a gente Está desconfortável Intimamente Se a gente Está com problema Se a gente Está com uma situação É claro Que interiormente A gente vai Continuar sentindo Alguma coisa Mas se tivesse Um pouco De solidariedade A gente Se daria Conta De que a maneira Como a gente Age com os outros Interfere No dia dos outros Então Por que Que eu vou Responder De uma forma Desagradável Só porque Estou incomodada E tornar O dia Do outro Desagradável O que Que custa Dizer Boa noite Obrigada Com licença Por favor São atos De gentileza Que tornam A vida social Mais fácil E cá Entre nós São as ações Que a gente Gosta de receber Porque a gente Não gosta De ir em um lugar E uma pessoa Nos tratar De forma Mal humorada A gente sai Dizendo Mas que barbaridade Então não vê Que Não tem o direito De agir assim Nós estamos No mesmo espaço No Rio Grande do Sul A gente diz Dormiu Com o pré Para fora da cama Porque lá Faz um inverno Muito frio É horrível Dormir com o pé Para fora da cama Então se eu Não gosto De receber Uma atitude Não gentil Por que Que eu me dou O direito De ter Uma atitude Não gentil Eu sou Uma pessoa Ruim Não Eu não Me dei Conta Não caiu A ficha Como diz Agurizada Não caiu A ficha De que Se eu Eu tivesse Uma conduta Melhor As coisas Ficariam melhores Eu não fiz Essa percepção E como eu não Fiz essa percepção Isso não se tornou Para mim Um interesse Isso não se tornou Para mim Um valor E em função E em função De não ter Se tornado Um valor Eu não faço Então Na verdade No fundo Em resumo Do que nós Estamos Querendo refletir É a necessidade De nós Construirmos Interesses Que sejam Humanos Que se preocupem Com as questões Da vivência Social E como Fazer isso Como é possível Que eu transforme Então Esta má característica Esta inclinação Complicada Esta inadequação Esta não Aprendizagem Como é que eu vou Aprender a fazer E Uma das Ferramentas Mais Significativas É tomar Consciência É Desenvolver A consciência Da necessidade De se modificar E aí Vocês Poderiam Perguntar Mas como é que eu faço Isso Através Do estudo Da doutrina espírita Por exemplo Da leitura Do refletir Em relação Ao estudo Porque conforme A gente vai Conhecendo A verdade Dizia Jesus Essa verdade Vai nos libertando E isso é um fato Conforme eu vou Entendendo Que eu sou Um espírito Imortal Aqueles princípios Básicos Espíritas Não Tê-los Na superfície Só Decorar Eu acho Muito interessante Quando a gente Conversa Com criança Eles Têm Sempre Respostas Muito bem Elaboradas E prontas Então tu Pergunta Para ele O que é ser Um cristão Ah Ser um cristão Tia Sandra É amar Aí tu pergunta Mas o que é amar É ser um cristão O que é ser um cristão É amar E fica naquilo Porque No fundo A pessoa Ouviu A criança Ouviu aquilo Mas não sabe O que significa E nós também Acabamos tendo Respostas prontas Para as coisas Nós espíritas O que não quer dizer Que a gente Refletiu Sobre aquilo Que traz Como discurso Tu acredita Em Deus Sim Eu acredito E o que é Deus A causa primária De todas as coisas E a inteligência suprema E a pessoa Fica te olhando Acertou em cheio A resposta Da questão primeira Aí tu pergunta Para ela Mas o que é ser A inteligência Perfeita E a causa primária De todas as coisas Ah, esse é Deus Que consequências Isso traz Na tua vida Te tornou Uma pessoa Mais Esperançosa Acresceu A tua fé A tua confiança Na bondade De Deus Porque todos Os princípios Todos os Conceitos Todas as palavras Elas tem uma função O que que Estas coisas Que muitas vezes A gente fala Em termos De espiritismo Resultam Em construções Melhores Para nós Outros Então Quando a gente Está dizendo A palavra Estudar Não é apenas Um processo Informativo Que eu decoro Que eu Gravo Uma palavra Mas é um processo Em que eu Reflito Sobre aquela Palavra Sobre aquela Frase Sobre aquele Conceito E portanto Eu incorporo Como sendo Patrimônio Da minha alma Porque aí Então sim Eu vou fazer mudanças Em função Daquele conceito Porque ele Para mim Ficou bem Compreendido E eu vou Aurir os benefícios Daquele conceito Então por exemplo A imortalidade Da alma É um conceito Que precisa ser Profundamente Refletido Porque se eu Sou Imortalista Se eu acredito Que a alma Não vai morrer No túmulo Por que Que eu tenho Medo de morrer Não Mas espírita Não tem medo De morrer Não Só uma breve Preocupação Medo 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 Não Uma preocupação Ligeira Vamos dizer assim Eu tenho uma amiga Que é espírita E tem um plano De saúde Assim Super VIP Mas não vai A médico E um dia Eu perguntei Para ela Mas por que Que tu não vai Não vou Sandra Porque se a gente Vai ele descobre E qual é o problema De descobrir Aí a gente Está doente Não A gente está doente Não é porque ele descobre É porque a doença Está ali No fundo O que ela não quer É exatamente Enfrentar Essa situação Eu me dei conta Por exemplo Que eu tinha medo De morrer Numa situação Muito interessante Eu tinha dado Uma entrevista A respeito Da imortalidade Da alma E falado Todas as coisas Que nós espíritas Gostamos de falar E quando eu cheguei No aeroporto Para fazer o check-in Várias pessoas Tinham ouvido a entrevista E vieram conversar Comigo Eu achei muito bom Aquilo Até que entraram No voo Algumas No mesmo voo Que eu Para Porto Alegre E naquele dia Deu uma Trepidação Bastante grande Digamos assim Um tanto assustadora E as pessoas Eu vi que aquele negócio Podia cair A minha vontade honesta Foi gritar Mas eu olhei Para as pessoas E pensei Bom Já pensou Que mico Nós vamos morrer tudo E aquele povo Vai estar de mão Na cintura Dizendo Mas a senhora Não acreditava Na continuidade da vida Gritou por quê? E por orgulho Eu fiquei com a boca fechada Mas me dei conta Que eu tinha medo de morrer E a partir daí Então Tem que investir Na construção Efetiva Dos conceitos Do significado Dos conceitos Imortalidade da alma Tem consequências Quais são essas consequências? Não é só a questão da morte Mas é a questão do pós-morte A obra Nosso Lar De André Luiz Na psicografia De Francisco Cândido Xavier Está completando este ano 75 anos O objetivo da obra E aliás Da série toda É possibilitar É possibilitar Oportunizar Que a gente prepare No presente O nosso futuro Porque Pós-morte Nós iremos Exatamente Para o lugar Que estamos construindo Aqui e agora A porta A porta Que vai se abrir É a porta Que eu estou batendo Através dos meus pensamentos E das minhas atitudes Então o objetivo Então o objetivo da obra É nos mostrar isso Como é que é essa vida Depois da morte Para que nós possamos Preparar uma existência Corporal Agora Aonde nós possamos Construir um futuro De felicidade Então o estudo Ouvir palestras Refletir sobre a palestra Fazer leituras E refletir sobre as leituras Vai nos possibilitar Descortinar conceitos E Que estes conceitos Se incorporem Como patrimônios Da nossa alma Para que quando a vida Nos dê um desafio A gente tenha o que trazer E contrapor Então no caso Daquelas nossas más tendências Na eventualidade Da gente ter, claro No caso das nossas más tendências Vem aquela vontade equivocada Se apresenta aquela aprendizagem Que já está consolidada No meu mundo íntimo E portanto ela se apresenta agora Na realidade do dia a dia Eu tenho que dizer não Mas para dizer não Eu tenho que saber por quê Porque senão fica um não Um não muito triste Muito pesado Muito sacrificial E embora a gente acerte Fica infeliz Como eu tenho outra amiga Que diz que é azar Que eu achei o espiritismo Porque antes eu aprontava E ficava tudo bem Agora Quer dizer A pessoa acha que é uma penalidade Saber as consequências Então a concretização Dos ensinamentos Em forma de aprendizagens novas Vai possibilitar Que a gente faça Esse bom combate Que Paulo de Tarso fazia Vem a situação Que eu fiz A aprendizagem equivocada E eu contraponho Uma vontade Agora disciplinada De fazer o certo E nesta luta interna Neste combate Eu vou progredindo Porque há um primeiro momento Em que eu não repito o equívoco Há um segundo momento Em que eu me controlo Diante Inclusive Do ressurgir Da aprendizagem errada E há um terceiro momento Então que eu tenho Mais autonomia de voo E consigo fazer As coisas Agora não mais Porque eu devo E sim Porque eu quero Então o estudo A reflexão A leitura De boas obras Vai nos possibilitar Fazer construções Termos ferramentas Nós precisamos ser consertados Para ser consertado A gente tem que usar ferramenta E a ferramenta E a ferramenta maior Vai ser poder refletir E poder dizer Para si próprio E descobrir Paulatinamente Que transformou Interessos Interesses que eram Viciosos Agora Se tornaram Hábitos salutários Se tornaram Vontades salutárias Eu aprendi Eu aprendi A disciplinar A minha vontade Eu estou me construindo Com uma pessoa Que tem interesses Salutários E portanto Vai modificando Aquela matriz antiga Aquela matriz Equivocada Ela vai se Gastando Fluidicamente Através dos processos Reencarnatórios E eu vou Fazendo Marcas novas Salutárias Fluidicamente Salutárias No perispírito Porque eu Enquanto espírito Tenho interesses Renovados Então essa É a grande importância De nós podermos Ao longo Do nosso dia a dia Irmos fazendo Essas construções Melhores Através De tomadas De decisões Decidir Ser uma pessoa Melhor É um grande passo Feita a decisão Implementar Esforços Através Do estudo Através Do autoconhecimento Através Da prece E de todos Os recursos Espíritas Que a gente Conhece Para que nós Possamos ir Fortalecendo A nossa vontade E aprendendo A discipliná-la Para empregá-la Para as aprendizagens Melhores Que vão nos levar A construção Da pessoa Que nós já desejamos ser E finalmente Irmos valorizando Esse é um fato Importante também Irmos valorizando Passo a passo As pequenas Construções Quando nós Dizemos Que queremos Progredir Nós já estamos Pensando na meta Mas ninguém Chega a meta Sem fazer a caminhada Ninguém sobe Uma escada Sem subir Todos os degraus Da escada Então ir aprendendo A dar valor As pequenas Conquistas As pequenas Ações Ao passo A passo Hoje Eu consegui Não responder Agressivamente Alguém que foi Agressivo Comigo Ainda falta Muito Para ser um pacificador Falta Mas falta Bem menos Que antes Quando tu respondia Então aprender A dar valor Ao passo a passo O meu ideal É ser um pacificador Mas para ser um pacificador Eu tenho que aprender A não responder Eu tenho que aprender isso Eu tenho que aprender aquilo E ir dando valor A essas aprendizagens Chegar em casa Ou no primeiro momento Que der E agradecer a Deus Muito obrigado Senhor Que tu me ajudaste E deste momento Eu consegui resistir Habitualmente Eu teria feito isso Mas neste momento Eu consegui não fazer É pequeno Diante do que eu tenho Que fazer Para chegar A plenitude Da perfeição Ao progresso Por excelência Sim É pequeno Mas É importante Porque estou deixando De ser aquela pessoa velha E me tornando Uma pessoa nova Com novas ações Com novos hábitos Com novos interesses Com novas vontades E isso Isso não é pequeno A ação pode ser pequena Mas o significado Da ação É imenso Na nosso histórico espiritual É imenso E nós precisamos Aprender a dar valor A isso Ninguém chegará À angelitude Sem trilhar Todas as fases E portanto Cada uma Destas fases Que eu vencer Ela é muito importante Dentro do meu Progresso pessoal Nós não nos damos Conta Que um Equívoco Resulta De pequenas ações É um primeiro dia Que eu deslechei O pensamento É um pequeno dia Que eu não vigiei As minhas ações É um pequeno dia Em que eu não fiz A prece É um pequeno dia Que eu não fiz A minha leitura E isso foi se somando E resultou No expressar Daquela má tendência Portanto Se as pequenas coisas Têm valor Para construir um erro As pequenas coisas Têm valor Para construir um acerto Nós vamos nos tornar Uma pessoa solidária Na medida em que aprendamos A ser passo a passo Solidários E o primeiro passo Para ser solidário É vencer O próprio egocentrismo É deixar de acreditar Que o mundo gira Em torno de si É fazer pequenas ações Então A pequena ação Que eu faço Dentro de casa Para que eu me torne Uma pessoa Solidária com a humanidade A ação da caridade Em relação ao outro Eu posso começar A fazê-lo Aprendendo a ser Uma pessoa disponível Dentro da minha própria casa Quantas vezes Nós nos engajamos Em projetos sociais Mas não ajudamos A levar o próprio prato Até a pia Alguém tem que levar Para nós Tem gente Que não faz A própria cama Ah, mas eu tenho Quem faça Não interessa Interessa se paga Para fazer Interessa que não custa nada E que aprende A ser disponível A facilitar a vida Então eu me torno Uma pessoa De caridade extremada Na medida em que Eu me disponho A ser uma pessoa Que faça ações Assim nas questões materiais Assim nas espirituais Para me tornar Compreensivo Em relação A humanidade Eu tenho que aprender A compreender Quem convive Comigo dentro de casa Como é que eu vou Pretender que termine A guerra No mundo Se eu não consigo Calar a guerra Que está no meu coração Se eu não me empenho E não me esforço Na compreensão Na tolerância Na indulgência Das pessoas Que me incomodam Que eu entendo Que me incomodam Dentro de casa Que as ações Daquelas pessoas Me desagradam Então Tudo tem um começo E este começo Embora aparentemente Seja pequeno Na sua estrutura Ele tem uma repercussão E um significado Muito expressivo E muito importante Na história Dos nossos Progressos Particulares Para encerrarmos Nos vem a mente Uma história Que De um rei Que ele resolveu Tomar conta De as terras De todos os outros Reis Seus vizinhos E quando chegou Com relação A um príncipe Específico Ele quis parecer Uma pessoa Bondosa E disse Para o príncipe Eu vou te salvar A vida Se tu me Responder Uma pergunta Que pergunta Disse o príncipe Se tu me Responderes O que é Que uma mulher Mais deseja E o príncipe Não sabia E pediu Ao rei Quarenta e oito Horas Para descobrir E ele então Vai pela cidade E começa a perguntar E ninguém sabia Até que ele Descobre Que tinha um sábio E vai falar Com o sábio E o sábio Não sabia Mas era um sábio Porque ele sabia Quem sabia E disse Para o nosso príncipe É aquela Uma bruxa Que mora Naquela montanha E lá foi o príncipe Deixa eu fazer um parênteses Eu descobri Tanto que eu contei Essa história Eu descobri Que o príncipe É espírita Depois vocês vão Concordar comigo Ele foi lá Falar com a bruxa Aí ele chegou Bateu na porta E abriu realmente Uma bruxa Uma coisa horrível E ele perguntou E a bruxa disse Eu sei Então me conte Só se tu Casar comigo Era a vida Ou o casamento Com a bruxa E ele ficou Com a vida Ela respondeu Para ele E não interessa A resposta Mas eu vou dizer Para vocês A resposta É a autonomia Na história Ele volta E fala Para o rei E o rei Lhe poupa a vida E agora Eu descobri Que ele era espírita Porque ele voltou E casou com a bruxa Porque espírita Não mente Se ele promete Ele cumpre Então o nosso príncipe Era espírita Casou com a bruxa E foram para a lua de mel Estavam na lua de mel A esposa Estava se trocando No quarto ao lado Quando abre a porta Uma fada E agora vejam Como ele era espírita De carteirinha Minha irmã Não entre Porque eu sou Um homem casado E ela disse Mas meu bem Eu sou a tua esposa Eu sou meio dia Bruxa E meio dia Fada E tu vais escolher Os meios dias E ele disse Não meu bem Escolha você Transcorreu a noite E na manhã seguinte O nosso príncipe espírita Não vou dizer Que ele estava com medo Porque espírita Não tem medo Mas um certo temor Porque se ele dormiu Com a fada Ele ia Acordar com a bruxa Mas ele deve ter feito Uma prece Avocado todos Os espíritos superiores Tomou coragem E se virou Quem é que estava Ao lado dele? A fada Ele se espantou E disse Mas meu bem E ela respondeu Para ele Tu me deixou escolher E eu escolhi Ser fada Deus nosso pai Nos dá esse direito De escolha E nós podemos escolher Ser pessoas de bem Porque sendo filhos de Deus Nós trazemos em germe O bem Ele está ali Latente Basta que a gente Faça um investimento Assuma O preço Desse progresso E empreenda os esforços Para disciplinar a vontade E nós nos tornaremos Essas pessoas de bem Que nascemos Para ser Que Jesus nos abençoe Nessa caminhada E nos guarde todos Na sua paz Muito obrigada Pela sua atenção Obrigada 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 Obrigada